Luluca, eu tô muito bom do seu treinamento, viu? Eu já tô aqui na frente. Meu Deus, mami, nem me esperou. Vai pegando o dinheirinho pra devolver pro monstro rico, tá, filha? Tá bom, mami, se vou pegar, pode deixar. Check point. Eu vim aqui pegar o dinheirinho pra dar pra ele, mami. Vamos colher tudo. Você tá com uma sacola aí, Lulu? Tô, já tô com a minha sacolinha, mami. Tô pegando tudo, tudão. Eu acho que eu tô bom do Lúcio em onde, viu, Lulu? Porque eu não tenho essa sacola. Meu Deus! Que foi, Lulu? Uou! Seu treinamento tá em dia? Como assim? Uou! Ó, mami, se eu só não entendi uma coisa. Eu não consegui pegar o dinheirinho lá de cima. Calma aí, mami, só. Eu não entendi uma coisa. O quê, Luluca? Pode falar com você. Ah, aquela escada é só pra pegar o dinheirinho? Eu acho que é. Eu tenho que colher alguém e derrubar todos os dinheiros do monstro rico. Nossa, tá dentro do monstro rico. Ai, o cachorro vai desse dinheiro. Cuidado, mami, se ele acha que você quer rombar, mas você só quer ajudar. Ai, eu vou pegar o disco voador da PC. Ai, eu já fui pega. Foi pega? Fui. Fui pega, Luluca. Mas precisa pegar o disco voador do moço. Vai, cuidado. Ele é uma fera. Fera da Marrita. Não, Luluca, é a fera do Au Au. Oi, abri pra você, mami. Obrigada, é a fera do cachorro. Oh, my God. Viu a ferinha? Não, eu entrei aqui no busão dele, mami. O Luluca não entra no busão. Nossa. Você só pegou o dinheiro da grama? Mas que chique. Não, porque dentro do busão tinha... Tinha gindim. Tinha gindim. Ah, mas como o cachorro é fofo. Ah, meu Deus do céu. Eu falei que ele é bravo, você não acredita. Oh, me pegou. Mas tem que tomar cuidado com o cachorro. Eu vi um balde, eu vi um balde. Pera aí. Você conseguiu pegar o disco em cima do Dudu? Onde em cima? O cachorro. Peguei, peguei o disco voador também. Também, também peguei. Oh, tem dinheiro aqui atrás das gramas. Tem, Luluca? Eu vi um balde. Oh, achei. Onde? Atrás da grama. Tem, não tem? Uhul. Atrás da grama. Pera aí que eu vou. Ah, esse cachorro é muito bonitinho. Ah! Gente, ele é muito bonitinho. Qual o que você fez, Luluca, para pegar o balde? Achei. Vou passar por cima. Achei. Aí a gente finge que enche aqui na fonte, né, gente? Nossa, mas que fonte legal, Mami, você viu? Eu vi. Eu queria uma fonte dessa, mas tem o osso que está pendurado lá em cima. É, talvez esse Juju, né? É, Juju, né? Olha só a Luluca. Oh, mas que bonito. Meu Deus! Ai, Juju, olha, vai do feijão. Oh, mas crescem umas florzinhas muito bonitinhas. Peguei. Ah, a gente tem que entrar pela... Vamos entrar pela janela? Mas ainda não peguei todo o dinheiro para devolver para o moço. Eu peguei. Você pegou aqui atrás da planta? Peguei. Não, da... Ah, eu não vou entrar. Gente, hoje eu estou toda aqui. Gente, hoje eu... Tem que encontrar alguma coisa aqui, Luluca. O que que tem que encontrar? Não sei te dizer, mas tem que encontrar. Now. Break it down. Break it down. Não sei se é uma chave. Uma chave, Luluca. Ai, meu Deus, tá bom. Calma. Ai, não. Por que que eu sa... Gente, hoje eu tô maluquinha, eu não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida. A chave não tá aqui. Olha! Ah, eu perdi um pouquinho! Nossa! Fala não! Fui eu, Luca! Fui eu também. Também? Não! Achei dinheiro! Gente, eu tô maluca. Não, mas é pra gente ir por aqui. Parece cair. Cai também. Você viu? Entrou naquela sala, Fabrinha Din Din? Entrou, entrei. Entrou, entrei. Entrou, entrei. Puxa lá, Luca! Puxa lá, Luca! Puxa lá, Luca! Puxa lá, Luca! Consegui, mami. Passei, eu acho. Passei, eu acho. Cheguei, Luca! Puxa lá! Puxa lá! Nossa! Duque, duque! 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 A ponta e cai, mami! A ponta é? A ponta e cai. A ponta é do rio que cai. Hã? Não, não é o rio que cai. É a ponta que cai. Pronto! Passei da ponta. Entendi. Entendi porque ela cai agora. Check! Tem que passar correndo! Consegui. Uh! Luca, muito cuidado pra fazer esses pisos aqui. Nossa, mas gente, a pessoa só pode ser muito louca pra fazer uma coisa dessas dentro da própria casa. Pois é, mas ele é rico demais, né, Luca? Ele não sabia mais com o que gastar o dinheiro, né? Aí resolveu gastar isso. Ele não sabia mais com o que gastar o dinheiro, né? Ele não sabia mais com o que gastar o dinheiro, né? Ai, gente. Do nada o moço resolveu arriscar a vida dele porque ele não tinha mais com o que gastar o dinheiro dele, né? Ó, peguei o Ruru. Uuu! Check! 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 Check 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 check! Lu, eu tô achando que isso aqui é meio que um sonho pesadelo. Uuu! No! Por que você acha que é um sonho pesadelo? É, porque ninguém usaria fazer uma coisa dessas dentro das suas casas. Ah, sei lá. Às vezes o moço faz aula de parkour, né, mam? Isso aí que é arriscar um pouco a vida. Entendi, Luca. Entendeu? Acho que eu tinha que ter pulado na outra engrenagem, não. Vou pular aqui. Uh! Tem que ir? Uh! Nossa, eu tô muito pró, mamis. Você tá louca? Nossa, você já tá aí? Eu tô pulando dinheiro nos negócios. Nem se aguardou? Checkpoint. Ah, quando você disse engrenar... Ui! Espera aí. Fica aí, fica aí. Não, fica aí. Agora é a piranha, eu nunca fico. Ah, dá que dá. Ah, dá que dá. Ah, dá que dá. Não é up, não é down. Ah, esqueci o dinheirinho. Esqueci o dinheirinho. Só pulando, louca. Dug, dug. Uh! Foi jogado. Cheguei. Cheguei chegando. Ó, ó, ó. Nossa, muito pró, gente. Checkpoint. Mamis, eu tô deixando de ser noob. Será, louca? Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Sempre noob. Gente, mas eu... Sabe o que eu acho? Treinar mesmo, mamis. Eu fico treinando parkour, gente. Dá isso. Né, mami? É. Só pode, gente. Não tem outra explicação. Aquele corredor lá, os coloridos, sabe? Ajudou bastante, né? Ah, é, gente. O corredor colorido. É. O corredor colorized. Não? Ah! Ajudou no parkour, mas no inglês não sei, viu? Tô pegando tudo aquilo. Eu também, tô pegando todos os tintinhos. Tô pró. Tá pró? Tô pró de cair. Tô pró de cair. Gostou? Tô pró de cair. 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 Tô propensa a morrer, louca. Uau! Nossa, gente. Que difícil agora. Mami, mas como tipo eu trabalhei aqui agora? Consegui, agora você vai fazer igual a baler de novo, mami. Eu achei o problema errado, Lu. E agora, Lu? Sina. Agora é pra cá, mami. Tô pegando o dindim. Ah, cintinho. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. É, gente, esse checkpoint é a coisa mais fofa desse mundo. Tudo bem, meu amigo, louca. É muito fofa. Vem pegar o dindim. Eu já peguei. Não, você tá pró mesmo. Já tá, já tá, já tá pronto. Pulei. Ah, eu não toquei ele. É ele. Não, não, esse aqui não é o ricão, né, mami? É o estapadelo. Gente, mas o que é isso? Por que você tá indo na língua dele? Ele pediu, ele sentiu o tapete vermelho, foi rosa. Não, só que é rosa. É rosa. Olha, esse é a manção. Nossa, mas tudo assim o rolê só pra entrar na manção? Pois é. Checkpoint, e agora? Qual o ponto de interrogação? Um, dois ou três? Um. Um. Não é. Ele fica triste quando você passa nele. Dois. Por que ele fica triste? Três. Dois. Gente, ele fica muito chateado. E o três? Ah, deve ser uma senha ou algo do tipo. Será, Luluca? Ó, 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 certeza que é uma senha. O que que é um? Certeza. Não sei. Dois. Dois. Tá, 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 o um é de carinha feliz, o dois é de carinha triste, e agora basta saber o três. O dois é triste, que eu já vi. O três é triste também. Um é feliz. O três é triste. O três é triste. Eu tenho um emblema aqui pra pegar esse emblema? O três é triste. Tá, vamos lá então. É, o um é feliz, o dois é triste, o três é triste. E aí, deu certo? Não. Ué? Ah, tá, deu sim. Uh! E onde nós vamos, Luluca? Agora, aperta aqui, porque eu fiz lá a senha, entendeu? Foi! Zing, zing! Turan! Turan! Nossa, olha aí! Olha! Não é pra uma só mano, Luluca, porque nós não podemos encontrar isso. O que eu apertei aqui? Apertei ele um botão, mami. Eu também apertei, Luca. Ele entra naquele jardim ali pra pegar o... Ah, que abriu essa porta. Nossa, mas tem que tomar cuidado. Nossa, mas por que o cara tem cara das cavernas aqui? Ui, perguntei. O nosso tem cara das cavernas. Olha, encostadinha no muro, não pega a cara. Por que ele tem, mami? Não sei. Pessoas das cavernas. Ele é muito elétrico. Tadinha. Essa pessoa. Olha essa pessoa, meu cabotá. Coitada, Luca. Pecado, gente. Tá deitada, pelo menos, né? Não, mas ela tá deitada no ar, chorando. Coitada. Checkpoint, checkpoint. Nossa, gente, o cara tem até um Egito dentro da casa dele agora, mami. Gente, ele é muito rico. Ele é um milionário. Ele é tão bilionário que jogou dinheiro na casa inteira dele, mami. Ih, então a gente recolheu. Eu acho que isso não tá certo. Não tá muito certo isso. Mas ele pelo menos contratou, gente, mami. É, mas tem alguma coisa nessa história, Luluca. Eu tô achando que vai dar ruim pra gente. Verdade. Mas vamos entrar, né? Need to find the button to open the door. Achei! Eu também achei. Achou, achou, achou. Yeah, yeah, yeah. Deve ser um ponto de interrogação. Porque ele gosta de pontos de interrogação, esse moço. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ele gosta de pontos de interrogação. Não, ele gosta de pontos de interrogação nos botões vermelhos. Ele gosta de parkour. Vai, Luluca. Né? E também gosta de coisas bem difíceis. É, gente. Ele gosta de parkour complicados, né? Pegaram dinheiro. Eu tô com trezentas. Um, dois, três e passou. Um, dois, três e passou. Um, dois, três e passou. Foi. Nossa, você é rápida, dá. Nossa, você já veio também. Ai, gente. Tem aqui pandinhas jogando com a gente. Então, super bem de pandinhas. Estão jogando aqui com a gente. Vai, Luluca. Bora, bora. Bora lá. Check, 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 check. Check, check, check. Eu sei o checkpoint. Muito fofo. Gente, que bonito. Meu Deus. Desceu, correu. Uhul. Desceu, correu. Nossa, eu passei de primeira. Eu tô com você. Eu tô ficando muito boa. Nossa, Mami, eu fui de primeira de novo. Muito, muito boa, hein, Mami? Onde você tá? Eu tô escalando aqui, ó. Nossa, mas, Mami, a minha mão tá suando no controle. É porque não para, né, Luluca? Isso pensa, gente. É porque a gente falou assim, pessoal. Só vai, só vai. Vida louca hoje. É, hoje é vida louca, entendeu, gente? A gente resolveu ser maluquinhas. Correr. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é medo? Desceu, correu. Nossa, gente, ele me matou. Ó, consegui, hein, Luluca? Nossa, Mami, eu tô muito ruim. Passei do vermelho e passei do roxo. Nossa. Desceu, correu. Fica em cima da planta pra lá. Fica, fica, fica. Agora você vai pular para a sua... Uhul. Oi. Oi, deixa eu pular, Luluca. Já pega. O que é isso? Não sei, eu peguei. Aqui nós vamos pular alto. Mas não sei. Uhul. Uhul. Nossa, bati a cabeça com tudo. Ai, caiu. 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 Também caiu, Luluca. Eu caio, Mami. Tá difícil. Tá, espera ele vir. Opa, chegou. Não. Agora é, Luluca. Mas eu vou de novo porque eu não desisto nunca. Não desista dos seus sonhos, mesmo que não seja os seus sonhos. Uau, bati a cabestuda. É, 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 é. Bati a cabestuda. Bati a cabestuda. Bati. Bati. O que eu falei agora? Ah, bati a cabestuda. E agora? Nossa, nossa. Bati a cabestuda. Nossa, nossa. Ai, gente, não. Socorro. Eu quero saber quanto que tem que pular. Nossa, consegui. Meu Deus, socorro. Consegui. Parabéns. Uhul. Só vai, só vai. Vai, cabestuda. Só vai. Eu tô aqui no carrinho. Vamos lá. Super. Eu tô feliz aqui, né, gente. Nossa, seguindo o carrinho. Cheguei, cheguei. Nossa, o MC Rich tem uma mina de ouro dentro da própria casa. Sério? É o MC Rich, gente? Chama o senhor MC Rico. Nossa, adorei esse nome. Bem... Ah, eu já tô na última. Nossa, eu tenho que mudar a minha pista. Não, não creio. Ele vai responar. Vou pegar você. Ele vai responar de novo. Não, não, não faça isso. Vou esperar. Tá, espere. Uhul. Ih, ah. Uhul. Deu certo. Você respondou? Você respondou? Ah, morreu. O MC respondou? Responou. Tá lindo. Mas agora eu vou esperar ele chegar. Uhul. Quase, você viu? O que que é isso? Meu Deus. O que que aconteceu? Gente. Que falo, louca, você ganhou alguma coisa. Ah, eu tenho que ir nisso. Entendi, entendi. Uhul. Nossa, muito legal. Gostei, gostei, gostei. Quase. Nossa, gente. Quase. Foi muito quase. Ih. Não. Morreu? Morreu. Então, pessoal, se vocês querem ver a continuação desse vídeo, deixem muitos, muitos, muitos likes e se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos, porque assim a gente pode trazer mais vídeos. Dois, um sobre-reste. Isso aí. Um sobre-reste, bandinhas. A gente chama muito vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.